Bom, pessoal, agora o último. Violinos pra você sonhar do Helmuth Jaxarias e seus violinos mágicos. É desse daqui, né, ó. Deixa eu tentar botar aqui. Pra cima do Brasil. Ok? Preço. A capa é um pouco rudimentar, né, tá bem? Mas agora vamos lá. O que interessa, né? Vamos ao disco. Ó, tá ok. Lembrando, mais uma vez, que o link tá na descrição do vídeo e conecte lá com as nossas redes sociais. Música Retro e Arte no Facebook, Música Retro e Arte no Instagram, tá bom? Tchau!